Agora a gente vai testar o silenciador. Melhor, né? E aí, tá aprovado? Tirou a SUV, né? Faz bastante, né? Pessoal, vocês viram aí o desempenho do equipamento. Qualquer dúvida, deixa aí na descrição ou pode ligar pra gente no 11-20-21-3103. Ou não manda um e-mail pra gente no contato arroba-brasil-pieces que tem muito mais coisa legal aí por ver. E aí...